O que é o Portugueses? O que é a tua pergunta? Se me permitem, para felicitar, porque este tem sido um ano excelente, ainda ontem combinou com mais uma grande vitória do Zé na Taça Eleva, e aproveitar para felicitar, já o fiz pessoalmente a todos, mas aproveito aqui publicamente para felicitar quer os treinadores em Portugal e no estrangeiro, os portugueses que em Portugal e no estrangeiro, e os jogadores que foram campeões em vários campeonatos, e isso acho que é um motivo de orgulho para todos nós portugueses, para a qualidade de treinador, obviamente, mas para todos aqueles que são dois agentes, esportivos, é um momento de grande felicidade para nós, quando vimos tanto êxito dos nossos senadores, dos nossos jogadores, portanto, aproveito tudo isso, e portanto, respondo agora sobre a pergunta, obviamente, que o Cristiano Ronaldo será uma peça fundamental, como sempre foi, para o jogo da Letónia.